Muitos clamavam a mim Avarosianos Pregláceos Garras do Inverno Hoje não mais A tempestade vem E eu voo ao céu Eu sou o Malte Eu sou o Malte E aí rapaziada Suave com vocês Beleza Aqui mais uma vez Com o nosso Volizão Esse game Eu vou encontrar uma Irelia Então eu vou testar aqui Como é que fica o colhedor O colhedor ele recebeu uns buffs Enquanto que o Cria Fendas Ele levou um pequeno nerf Vou ver como é que fica Provavelmente eu vou ter que fazer algum item de roubo de vida Ou de algum item para ter sustento Porque estou contra uma Irelia A Irelia ainda tem muita cura Vai fazer itens de cura Ainda mais agora que recebeu um buffzinho Bem Eu gostaria de mandar uns salves aqui Gostaria em primeiro lugar Mandar aqui para o Gustavo Camargo Que é membro aqui do nosso canal Depois gostaria de mandar para o Guilherme Boranga Petrone Pediu um salve aí Um salve para você meu nome Obrigadão Que visita Todo vídeo O cara está aí Fazendo a braba Juntamente com Shinigami O Shinigami é um inscrito mais antigo do canal Mesmo antes de ser inscrito O cara já estava lá Todo vídeo Comentando Muito obrigado Shinigami E claro Voltage Voltage está aí Todo vídeo também Lançando a boa E o Panther Lily Juntamente com essa turma Está sempre aí Comentando e ajudando No engajamento do canal Então um salve a todos vocês Um grande abraço Bem vamos lá né Contra a Irelia É bom você trocar só nível 3 Quando você tiver todas as suas 3 skills Antes do nível 3 Não é bom você trocar Porque o cara vai conseguir Fugir de você com o Q dele Vai curar Vai te stunar Não é bom E o nível 1 do Vole Não é forte Tá O Vole ele é um campeão De early game Porém o nível dele Não é forte O forte dele É o nível 2 E o nível 3 Tá Que você consegue lançar Aquele combo né Que você taca o E E o Q no cara Aí errei o meu E Nossa Ah Nossa eu tenho uma big wave aqui Ah eu morri Ah que verdade Eu flechei porque eu Vi que eu ia upar E pensei que Ele não ia flechar né Mas tá bom né Acontece Não tem problema Não vai dar pra me comprar Nem o item Não quero comprar o Lacre Negro Pra não me atrasar muito Na build Porque a Irelia Ela vai fazer Muito rápido O Cetro Vampirico Cetro Vampirico Vai ser chato Porque vai dar Sustém a ele Enquanto que eu não Vou ter sustém É Vocês podem também Iniciar Em vez do Anel de Doron Vocês podem iniciar Com É A Lâmina de Doron Pra você ter um pouco De vampirismo Talvez eu faça Esse item Já que ele te dá 2,5% De vampirismo Você pode pensar Que isso é muito pouco Mas é um item Que custa 450 de gold De te dar 2,5% De vampirismo E te dar um pouco De vida Ah, esse cara aqui Ah Se eu tivesse flash Ele tava morto Cara Bom, se ele não der B Ele vai morrer Que eu vou Daivar ele Ah, esse cara Tá muito morto Se o jungle dele Não tiver por aqui Ele morreu Ah, beleza Eu não Não sei Esse cara ficou Com esse pingo de vida Sabendo que eu tava Full life E eu tinha o meu E E o meu Q Tá bom, né Todo mundo erra, né Eu errei ali Errando o meu E Se eu tivesse acertado O meu E Talvez Eu não tivesse morrido Talvez Beleza Eu vou vazar Broquei só o meu Demolir Não vale a pena Ficar atacando Porque eu não vou conseguir Levar essa turn Ou eu não vou conseguir Levar essa barricada E eu tô com 1k de gold Aqui O cara Já vai voltar Com Ele já vai voltar Com o cetro O vampirico Ah, ele já tá de cetro Então não vale a pena Eu ficar ali Atacando na torre Que ia causar Pouquíssimo dano Pouquíssimo dano E além de De causar Pouquíssimo dano Talvez não levasse A barricada E desse tempo Do cara voltar Ele ia ter mais itens E eu ia É, ou eu teria que voltar Né Ou eu morria Então acabei Optando por Recuar logo Não vale a pena Você atacar a torre Antes dos 5 minutos Você faz Pouquíssimo dano Beleza Estamos Um pouco atrás De farm Mas tem essa wave Aí Contra a Irelia É bem tranquilo Amethe O cara vai farmar Mais do que você Porque ele tem esse Q É muito fácil Farmar com esse Q Vou destacar Minha passiva E depois eu vou Pra cima dele Ele vai vir agora Beleza Vou guardar a Bust Beleza Porque se o cara For pra lá Pra ele não ficar Na fog E eu acabar errando Algum outro ataque Beleza Ele tava sem flash Mas se ele tivesse flash Ele ia ali Pra Bust É muito bom Quando você estiver Trocando com alguém Perto da Bustzinha Que você não se mata Você deixar uma ward Porque as vezes O cara dá um flash Pra lá E você não tem visão Pra você acertar Uma Uma esquiva Uma auto ataque Por exemplo Aí você acaba Muitas vezes Perdendo a troca Porque o cara Ficou na Na Bustz E você não teve visão Dele Então pra evitar Que esse tipo De coisa aconteça Você já taca É uma wide Uma coisa muito boa No colhedor Que ele dá Move speed Quando você Causa dano Então ao causar dano Um campeão inimigo Você ganha 25% De move speed O que é muito bom Pra você colar Nos caras E o Voli tem esse problema Que ele é muito forte No duelo Porém Ele precisa Chegar perto Dos caras Se eles ficarem longe Você não vai causar nada De dano Você vai ser Caetado Por isso que eu tô ouvindo Muito de Fantasma Nossa Esse cara se matou Porque Eu matei ele Ele chegou Na Na rota Ah Ele chegou na rota Ele tava com Cedro Vampirico Ele chegou na rota Aí ele veio Pro X1 logo Aí morreu Aí agora Eu Dei B Comprei item Voltei E ele não conseguiu Comprar nenhum item E ele Ficou avançado Ali Cara Deu duas kills Pra mim De graça Beleza Voltamos A ter vantagem Ele não tem TP Então isso aqui Vai ser muito ruim Pra ele Que ele vai perder Essa wave Toda E eu vou pegar Barricada É Tentar pegar Essa segunda barricada É Vai dar Pra não pegar Beleza Ela falta muito pouco Com o meu Colhedor Noturno Talvez eu até Tente Daivar ele Mesmo que eu morra Mas tá bom Porque Se eu conseguir matar ele E ele morrer Ah O Carlos vai vir aqui Ah Flechou Flechou Beleza Mesmo se eu morra Aqui Eu vou pra aqui Cadê o Carlos Ah O Carlos Demorou Tá bom Bom Já tenho aqui O meu Colhedor Tá safe Ele ainda não vai ter O rei destruído dele Então tá ok Vamos ver como é que tá Esse colhedor Como é uma matchup Tranquila Pro vôlei Que é a Irelia Eu tô testando aqui Essa build Pra ver como é que fica Com o colhedor O colhedor Ele vai me dar Ele vai Vou causar 142 de dano Ele tá me dando 25 de aceleração De habilidade O que é muita coisa 25 de aceleração De habilidade O passivo mítico Do item Eu ganho CDR Ganho 5 De aceleração De habilidade Toda vez que eu fechar Um item lendário Então assim Como o item Já tá dando Bastante CDR Só esse item Me dá 25 De CDR Eu posso fazer Outro tipo de bota E não só a bota Ioniana Eu posso fazer Por exemplo Como eu tô contra Uma Irelia Que dá muito Alto ataque Assim como A mecânica É da alto ataque Eu posso lançar Uma bota Galvanizada Vai ser muito bom Quero testar Logo aqui Como é que tá O colhedor Nessa Irelia Se eu morrer aqui Vai ser por falta De sustento Ele já tem O arco Picareta E O cetro vampirico Se eu morrer aqui Vai ser por falta De sustento Mas se fosse o problema Eu compro ali Uma lâmina de Dora E depois eu vou partir Pra uma Um rei de destruído Aí depois Se o game Continuar fácil Eu vou fazer Um Um dente de Nashon Aí depois de quarto item Eu vou pra o Quebra cascos Dá pra ficar um pouco Mais parrudo E depois de último item Eu posso lançar Ou uma hidra titânica Ou então Uma placa gargolítica Pra ficar mais tanque Vamos ver ainda Não quero dar B Ainda Pike Ione Ah os caras tão subindo Acho que o pessoal vai matar Beleza Beleza Cara Eu vou pra cima Dessa arela Quero ver Como é que tá O meu Colhedor Beleza Ele levou No caso Eu errei Morreu? Morreu Tá safe Nossa Eu errei Meu E Nossa Deveu um hit Da torre Aí Errei a ult Caramba Tive até uma Diana aqui Acho que eu não ia solar Porque a Diana Apareceu também Eu fui solado Mas Talvez se durasse Um pouco mais A Diana Aparecesse Eu vou fazer aqui Uma lâmina De Doron Pra ver se é suficiente Ou se eu vou precisar Realmente ter que fazer ali O O Cetro Né Deveu comprar uma bota Vamos ver se vai fazer Alguma diferença Ele já vai fechar Agora o rei Destruído Então Talvez eu não Sole ele Não se Insustém Beleza Saiu vivo Safe demais Tô gostando Do Rolhedor Tô gostando Mas ainda vou fazer Uns testes Vou fazer Cria Fendas E Redestruído Pra ver como é que fica Que assim Esse patch Pessoal Tá com bastante Vida E o Cria Fendas Ele foi nefado Porém ainda assim Pro vôlei Apê o melhor Mítico É É o Cria Fendas Por conta Do sustain Que vôlei é um Campeão Que ele É bom pra entrar Na fight Porém é ruim Pra sair dela Então ele tem que Acabar com o pessoal Que tá lá E pra isso Ele precisa De sustain Ou Tancar Mas se você Tancar Você não vai dar Dano Não Aquela explosão De dano Igual o vôlei Apê Até porque Não tem como Comparar um campeão Que faz Dano Com o que faz Resistência É óbvio Que o que faz dano Tem que dar dano Se não Tem algo errado Eu vou nessa Irelia Eu tenho Flash Ele não Beleza Ele já Já tá De rei Caramba Nossa É Acho que Vou precisar Fazer o Cetrozinho Foi quase Foi quase Fiquei em pé De igualdade Com ele Só que Provavelmente Ainda morri Ele tá De fulgor E ele For colar O Anan Beleza Ó O Cato Vai fazer A boa Aí Nice God Muito bom Vou tentar Levar Agora Essa Torre Vou tentar Levar As cartas Caiu Será Cadê ali Beleza Vamos lá Vamos ver como é que fica De rei destruída Não Quero fazer A bota Galvanizada Beleza Agora dá Safe Só bora Beleza Eu tô de bota Desorganizada Eu tô com Certo Vampirico Duas Adagas Bora ver Como é que tá Depois Da Do rei destruído Eu vou lançar Um dente de nejo Vai atacar Muito rápido Mais Boa Mas vamos lá Não tô vendo A Irelia Não sei se estão ali No olho No ar alto Ah Tá mid Vou continuar Aqui avançando Ah Eles recuaram Ah o pai Que tá subindo Eu vou dar b Só tem Só tem a Caitlyn No mapa Tem 4 caras Que tão miado Não vale a pena Ficar aqui solo Pode vir o pai Pode vir o pai Que é a Diana E a Irelia E eu morrer É eles demoraram um tempo Pra aparecer ali no mid Então provavelmente eles Estavam indo pra lá Caramba Onde é isso Um ninja Literalmente Beleza Eu tô de ult Eu vou focar Essa Caitlyn Que é mais fácil De De mover Tô de ult Só não tenho o flash Mas eu tenho o fantasma Então dá pra Chegar nele Ah O pessoal não vai vir Então tá bom Vamos jogar pelo safe Vamos fazer o Drake Quantas pessoas Você acha que tem ali Por cima Não vou dar chase Nesse pike Com essa Caitlyn Provavelmente eu nem consigo Talvez eu leve um Ou não Caitlyn pode jogar Aquelas trapzinha dela Ficar preso E o pike vai Escapar muito fácil Então Não adianta Correr Eu vou se alguém Fosse no bot Ele farmar aquela Big wave É bom se o Kartz fosse pra lá Ah o Zed vai Tá bom Esse Oni tá pedindo Pra morrer Olha essa Caitlyn Mesmo Ah que bom Deu bom Peguei o neutralizado Tá Muito bom A igrelha Tá indo ali Pelo top Tá ali Eu vou lá Ele já tá De ruptor Já tenho Minha espada Do rei Fechada Como Ele não tá De ritmo Fatal Mesmo sem Eu ter fechado Meu rei Ainda dá pra Ir Pra cima dele Acho que ele Não tem Muito Attack speed Eu acho Pra Irelha É muito melhor Ritmo fatal Do que Conquistador É muito melhor Conquistador É mais pro Late game Beleza Ele fechou Mas eu usei Meu fantasma Ah Morreu Muito Bom É Mesmo Sem Eu ter O rei Eu só Solava ele Consegui Desviar Do Do E Do W Dele O Pessoal O Vazou Eu vou Sair Também Não Adianta Você tem Que ter Essa noção Quando o Pessoal Sai Do Mapa E o Seu Time Não Te Vai Colocando Pressão Você Sai Fazer Aqui Um Dente De Nesh Quero Ver Até Onde Vai O Lucien Ele tá Debaixo Da Torre Ele Tá Todo Mundo Meado Lá Se Eu Ficasse No Top Eles Iriam Com Toda Certeza Pro Top Já Que No Mid Eles Teriam Que Da Vam Lucien E No Top Não Né Tinha Só Um Volibear No Top Avançado Então Seria Muito Mais Fácil Eles Irem Por Isso Que Eu Recuei Beleza Fechei O Rei Tô De Colhedor Tô Com Uma Varinha E Tô Com A Lâmina Também Então Vai Dar Bom Sair Ele Não Sola Mais Ele Fez Bota De Mercúrio Bota De Mercúrio É Bom Por Quanto Da Tenacidade Mas Se Ele Tá Preocupado Em Questão De Dano Seria Muito Melhor A Bota Galvanizada De Aço Porque Ela Reduz Em 12% O Dano De Auto Ataques Né E O Volibear A Principal Fonte De Dano Dele São Seus Auto Ataques Beleza De De Bom De Bom Vou Daivar E Sione Aqui Pro De Ult Dá Pra Daivar Você Taca O Eximo Onde Você Acha Que Vai Cair Beleza Já Desativei Logo A Torre Que A Torre Nesse Pet Tá Dando Muito Dano Beleza De De Bom Tá Dando Muito Dano A Torre Vamos Lá Né Acho Que Aqui Beleza Dá Pra Agora Melhor Recuar É Melhor Recuar Tá Sem O Zed E O Cartus Então Vamos Jogar Pelo Sexto Vou Pegar Aqui Essa Djanguzinha Eita Vou Vazar Agora Beleza O pessoal Perdeu Tempo Ali Tirando A Minha Lua E Eu Consegui Escapar Tem Tem Ione Aqui Deixa eu ver Ah Ele Tá Só De Arc Escuro Então Eu Consigo Solar Ele Só Não Tem Ult Que É Que Eu Não Queria Trocar com ele Assim Último Porque Eu Posso Precisar Escapar Eu Tô Sem Flecha Beleza Ele Ele Tem 1600 De Vida É Muito Pouco Bom Ele Tá Com O Que Dele Estacado Você Fica Longe Agora Tô Com a Mesma Quantidade De Vida Que O Ione Vou Dar B Aqui Ele Continua Aqui Não Sei Se Eu Vou Ah Eu Vou Eu Vou Já Vou Dar Logo Fantasma Porque Ele Tem Mais Mobilidade Do Que Eu Acho Que Não Vou Precisar Ultar Aqui É Não Vou Muito Bom Aproveitei Da Ult Do Cartas Que Se Faltasse Dano O Cartas Completava Deu Bom Não Não Querer Da Vai Sair Ele Não Estou Tão A Frente Dela Assim Para Poder Metter Um Dive Full Life Ainda Mais Agora A Torre Está Um Absurdo De Dano Eu Não Vi Tanta Diferença Assim Em Questão De Das Resistências Dos Campeões Isso Eu Não Vi Muita Diferença Até Porque Todo Mundo Foi Buffado Se Só Alguns Por Exemplo Alguns Fossem Buffados E Outros Não Ok Se Faz Sentido Ter Tanta Vida Assim Tem Game Mesmo Que Eu Olhar Eu Estou Com 3K De Vida E Tem Uma Katarina Uma Kali Que Está Com 3200 De Vida Não Faz Sentido Um Assassino Ter Mais Vida Que Um Lutador Ah Ele Fechou Para Sair Da Minha Out Mas Não Adiantou Do Mesmo Jeito 2.6 De Ataque Speed Muito Bom Beleza Próximo Que Tem Agora Vou Fazer Um Cria Fem Ah Onde O Nossa Olha Tiramos 1100 De Vida Do Cara Muito Bom Beleza Já Ganhamos 10 De CDR Aqui Então Por ter Esse Passivo Mítico A gente Nem Precisa Fazer Tanto A Bota Ioniana Ainda Mais Que O time Deles Tem 4 AD E 1 AP E O AP De Lá Tá 1 3 E Ainda Não Me Encontrei Com A Sadiana Ele Já Tentou Vem Aqui Uma Vez Me Gancar Mas Foi Na Hora Que Fui Solado Pela Irelia Fora Isso Ainda Não Vi O Cara Acho Que Ele Deve Estar Jogando Muito Para o Bot Ou Para o Mid Não Sei Acabei Não Olhando Muito Ah E Sione Aí Ah E Se Formar Logo Eu Ganho Mais Eu Tava Com Saudade De Jogar De Volee AP Muito Bom Né O Dan É Muito Explosivo Cara Beleza Diana Tá Ali Com Pyke Luciano Fez A Boa Ali Nice Nossa Triple God Demais Godes Na Verdade Olha Isso Muito Ataque Speed Que Delícia 19 19 19 Tô Com Dois Itens De Attack Speed Ah Essa Caitlyn Já Ah Não É Sério Que O Cara Vai Fazer Isso Com Com Ah E Não Né Caitlyn E Não Amigo É Safe Demais Muito Bom Nossa Ele Ele Fez Hidra Titânica Cara Meu Deus O Pessoal É Uma Dúvida Que o Pessoal Tem Quando Fazer O Vole Tank Quando Fazer O Vole AP Quando Você Tá Contra Lutadores Assassinos Por Exemplo Um Zed Um Akali É Muito Melhor Você Fazer Tank Do Que Você Fazer AP Porque Quando O Cara Ele Tá Quando Você Tá AP Você Precisa Estacar A Passiva Por Exemplo Eu Tô Causando 61 De Dano Nos Meus Auto Ataques É Na Verdade Tô Causando 61 De Dano AP Nos Meus Auto Ataques Por Conta Do Dente De Nature Tá Mas Quando Aí Minha Passiva Estaca Eu Causo 211 De Quando A Minha Passiva Ela Estaca Eu Causo Uma Quantidade Gigantesca De Dano Mas Se Eu Não Consegui Estacar A Minha Passiva Eu Não Causo Dano Nos Caras E Assassino É Muito Boa Em Chegar E Vazar Ele Chega Em Você E Depois Sai Tem Essa Irelia Aqui A Vontade De Daivar É Grande Por Eu Não Vale A Pena Daivar Porque Eu Não Vou E É Tempo Suficiente Para O Ione Chegar Olha A Build Do Cara Ele Tá De Ruptor Tá De Rei Destruído Tá De Serra Espada Né Que O Armadura De Espinho E Lá Tem Quatro Campeões De Dano Físico Então Eu Tô Com Uma Botinha De Armadura Também Então Vai Ser Legal Não Sei Se O Game Vai Dar Para Fechar É Armadura De Espinho Espero Que Sim Espero Que De Para Me Fechar E Depois A Gente Ganha Mas Estamos Bem Na Vantagem Aqui Né Tá 34 A 18 Tá Todo Mundo Forte Aqui Lucian Tá Forte O Cartes Tá Forte Eu Tô 11 Barra 4 Então Eu Tô Bem Forte Não Tem Ninguém Forte Lá Ninguém É Que É Um Stomp Né O Pessoal É Persistente Não Tem Um Pike Enchendo Saco Ah Você Vai Morrer Amigo Olha Esse Pike De Saco Cheio Já Amigo Beleza Double Kill Do Lucian Vai Dale Triple Kill Caramba Olha Isso Guarda Ai Caralho Olha Olha Isso Vacilando Eu Fui Tirei O Peito Do Cara Mas Sem Querer Se Eu Não Matasse Eu Ia Morrer Cara Talvez O Lucian Morrisse Também Ele Estava Bem Na Merda Sem Querer My Bad Sorry Lucian Desculpa Ai Não Vai Ficar Aqui Não Ah Mas Ah Mas que escaram muito.